Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje, nosso assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre sustentabilidade com o arquiteto Diego Zago. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Júnior? Tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo levar um assunto bastante interessante para as pessoas e abrir um pouco o pensamento delas para ver que a questão da sustentabilidade não é só a questão ambiental, tem outras coisas relacionadas junto com esse assunto tão abrangente. Perfeitamente. Sustentabilidade cada vez mais é um assunto de moda e de fundamental importância para o nosso dia a dia, porque o planeta, a população aumentando, a gente precisa saber lidar com tudo isso, com o crescimento, com o desenvolvimento. E eu queria saber de você, Diego, é o seguinte, sobre a sua formação, como é que você começou, você é um arquiteto, e aí como é que você foi para essa área? Eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2007. E assim que eu me formei, eu fui para a capital, para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar lá. E em 2012 eu iniciei uma pós-graduação em Sustentabilidade das Edificações. E junto com a pós e mais a profissão, consegui aprofundar um pouco mais nesse assunto de Sustentabilidade. Na verdade, a minha pós é Sustentabilidade das Edificações. Então a gente procura avaliar todos os aspectos de uma edificação para torná-la mais sustentável, né? Sim, perfeito. Sustentabilidade a gente sabe que é uma, vamos dizer assim, tem um conceito muito amplo, né? É uma, é difícil até conceituar, porque eu sei que você estudou anos e anos para saber o que é sustentabilidade e colocar isso em prática. Mas você conseguiria, em poucas palavras, falar o que é sustentabilidade só para a gente começar a lidar e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, a sustentabilidade, ela começou a ser falada na década de 80, mais ou menos, e não se falava em sustentabilidade, se falava em desenvolvimento sustentável. Então esse conceito foi evoluindo. Em 1987 teve uma comissão sobre o meio ambiente e lá eles conceituaram melhor essa ideia de sustentabilidade. Então sustentabilidade seria um desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a geração desses recursos para gerações futuras. Então, um outro conceito que a gente usa bastante, que é, a gente diz que tem um tripé que forma a sustentabilidade, que é formado pelo social, o econômico e o ambiental. Então tem uma frase até que a gente usa bastante, que a gente fala que para alguma coisa, uma edificação, enfim, alguma coisa ser sustentável, ela precisa ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Se ela não se sustentar nesse tripé, não necessariamente é sustentável. Pode ser ambientalmente correta, amiga da natureza, mas sustentável mesmo tem que se sustentar nesse tripé do social, do econômico e do ambiental. Perfeito. Isso realmente é bastante importante, que a gente percebe que muitas pessoas, né, acredito que simplesmente reciclar, por exemplo, independente se aquilo é econômico ou não, se aquilo tem um, vamos dizer, um serviço social, né, por trás e já acha que é sustentável. Então sustentável é mais complexo. Sim. A gente precisa desse tripé para que ele realmente seja sustentável, né, e duradouro e fazer com que, na verdade, como você falou, para que a gente tenha uma preservação do nosso planeta, né, utilizando os recursos naturais. É, a gente tem que pensar que o nosso planeta, ele é finito. Uma hora os recursos, eles são esgotáveis, a maioria deles, petróleo, água potável. Então, os recursos são finitos e a população cada vez aumentando mais. Então, vai chegar uma hora que o planeta não vai mais conseguir dar conta dessa demanda. Aliás, a gente já está chegando nesse momento. Então, foi nesse momento que a sociedade começou a observar, a adquirir novas práticas que agridam ou reduzam menos o meio ambiente possível, né? Realmente, é. E a gente percebe muitas vezes que, infelizmente, só depois, né, que acontecem os grandes problemas, né, em grandes cidades, por exemplo, em rios, né, como o Rio Tietê, né, é um grande exemplo, dentro da cidade de São Paulo, né, a poluição, poluição sonora, poluição mesmo de visual, né, é que a gente começou a ter essas preocupações. Então, com antecedência, fazendo um planejamento e projetos, a gente vai conseguir evitar, né, futuros problemas. E esses projetos, como é que são elaborados? Como é que você inicia, por exemplo, um projeto? Bem, eu costumo dizer que um projeto sustentável, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, o ideal é, é óbvio que cada projeto vai demandar uma especificidade de profissionais. Quanto maior a obra, provavelmente mais profissionais, mas a gente comenta que uma equipe multidisciplinar, ela é feita por engenheiros, arquitetos, agrônomos, biólogos, químicos, topógrafos. Então, tudo depende do que é o projeto. E o bacana é que, além dessas equipes multidisciplinares, todas as decisões têm que ser tomadas antes. Então, se você for querer captar água da chuva, instalar painel fotovoltaico ou qualquer outra coisa, isso já tem que ser uma decisão tomada já no início do projeto, até por questão do projeto mesmo. Às vezes, se você, no caso, quer fazer um painel fotovoltaico, você já tem que pensar em voltar essas placas para a fachada que vai pegar mais sol. Então, você tem que tomar essas decisões o mais antecipado possível, para o projeto ir caminhando já, atendendo essa demanda que você está projetando lá no futuro. Então, o ideal é que você tome todas as decisões, se você vai querer um projeto sustentável ou não, os investimentos que você vai querer fazer, para estar seguindo com isso. Outra questão que eu acabo falando bastante lá para os meus clientes no escritório, tem coisas que dependem apenas de projeto, não demandam um investimento inicial para você estar fazendo uma arquitetura com conceitos de sustentabilidade. Tem coisas que, por exemplo, você pensar nas posições das fachadas que pegam mais sol, menos sol, e evitar vidro ou não, isso não custa mais para o cliente, não é uma coisa que ele vai investir a mais, é uma coisa só de pensamento. Agora, se ele quiser uma captação de água de chuva, uma instalação de painel fotovoltaico, aí sim ele vai ter um investimento maior, mas que ao longo, médio e longo prazo, acaba se pagando, entendeu? Então, Diego, inclusive sobre esses três que são o tripé da sustentabilidade, você tem uma forma de mostrar, de forma de desenho, e a gente gostaria de passar aí para os telespectadores dar uma olhada. Então, tem o lado social, ambiental e econômico, não é? Isso. Essa imagem mostra bem, ela acaba representando, mostrando bem que você só vai atingir a sustentabilidade na hora que você tiver a fusão desses três elementos, do social, do econômico e ambiental. Então, voltando àquela frase lá, que a gente conceitua bem a sustentabilidade, para algo ser sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Atingindo esses três pontos, você vai ter um edifício, alguma coisa, uma empresa sustentável. E aí você também tem uma outra imagem, né? Que seria aí, agora mostrando já alguns projetos, né? Você tem? Isso. Uma das coisas que a gente consegue resolver já em projeto, é evitar a insolação de fachadas de vidro. Por quê? Se você tem um edifício com uma fachada de vidro, por uma fachada que pega muito sol, a fachada norte, a fachada oeste, que pega o sol da tarde, você vai ter uma fonte de calor, gerando calor para dentro do seu ambiente. Então, o que a gente começa a evitar é, não que a gente não coloque vidro, mas a gente começa a proteger esse vidro da radiação solar, para isso não gerar calor para dentro do ambiente. Aí você pode até falar, Diego, mas eu vou usar ar-condicionado, vai resolver o problema de temperatura do meu ambiente. Realmente vai, mas você vai ter um consumo de energia muito maior do que se você estivesse sombriando essa fachada de vidro. Então, eu vou mostrar alguns projetos, tem coisas que foram feitas no Brasil e coisas feitas pelo mundo afora. Tem vários exemplos de como a gente pode estar assombriando esse edifício. Um desses exemplos é o uso de brises. Sim. A gente tem, existem tanto os brises verticais quanto os horizontais. A diferença de qual usar vai depender da localização do edifício no planeta. Por quê? Porque cada latitude do planeta, a gente tem uma posição do Sol diferente. Então, isso é calculado, o tamanho desses brises, a posição. A gente utiliza uma ferramenta que se chama carta solar. Para cada latitude do planeta, você tem uma carta solar. Então, você consegue projetar o tamanho desses brises suficiente para estar fazendo sombra nessas fachadas de vidro. Esse é um exemplo de um brise vertical. E aí, eu percebo que isso tudo vai realmente de um pensamento do projetista desde o início mesmo. Então, ele vai ver a parte da topografia, a georreferência, ou seja, o local onde está no planeta, como você falou. Se está no hemisfério sul, hemisfério norte, se está mais perto dos polos. Então, isso vai dar a inclinação que vai variar. Então, a iluminação, o Sol, a hora que o Sol vai bater, os dias mais longos, os dias mais curtos. A gente está aqui no Brasil e, normalmente, a gente tem a sensação e tem o conhecimento do que acontece aqui com a gente. Mas, como um projetista, um arquiteto, ele tem que ter uma noção de poder construir no mundo inteiro. E aí, tem que ter essas noções do globo terrestre, como um todo. E aí, você tem uma outra foto de um prédio de São Paulo. Isso. Essa é uma obra bem conhecida. É o Copan, que é até um ponto turístico lá de São Paulo, projetado pelo Oscar Neymar. E, nesse projeto, ele utiliza da Marquise, que faz parte da própria construção, para estar fazendo sombra nesse edifício. Então, essa fachada é uma fachada que pega bastante sol e o arquiteto resolveu isso aliando a própria estrutura, já criando esse brise para fazer sombra dentro do edifício. A gente tem uma outra foto mais de perto, onde a gente consegue ver que vai fazer bem o sombreamento, ou seja, as fachadas de vidro, as janelas de vidro, praticamente não vão receber luz direta. Então, esse calor não vai passar para dentro do ambiente. Apenas a luz, a iluminação da atmosfera vai estar clareando esse ambiente, mas o calor não vai estar sendo passado para dentro. Então, essa foi uma solução adotada para esse projeto. Já saindo agora, um outro exemplo também a gente tem é esse projeto lá de Brasília. Ele também é composto por brise e ele tem uma iluminação por cima, que também ajuda a trazer claridade para esse ambiente. Então, a gente consegue ver que o brise faz a sombra bem onde pega o vidro ali. Na verdade, a gente tem que evitar o período do sol mais forte, que é das 9 às 15, 16 horas. Então, todo o cálculo é feito em cima desse horário, que é o horário de pico, porque de manhã e final da tarde já não é um sol tão forte, não é um sol que vai trazer tanto calor para dentro do ambiente. Então, o brise tem que fazer sombra geralmente nesse horário, das 9 às 15, que é o sol mais crítico que a gente tem aqui no nosso país, pelo menos. Se a gente pegar outros exemplos também, a gente tem um exemplo da Arábia, que é essa torre, que a fachada dela é toda com esse brise também. E ele abre e fecha conforme a necessidade de luz do ambiente. Tem até uma animação aqui, que a gente consegue ver esse brise abrindo e fechando. Voltando àquele projeto de Brasília, então, a iluminação dele, olha, toda feita por cima, aproveitando toda a iluminação natural feita com essa clara boia. Perfeito. Nessa obra, a gente consegue ver também o uso de cobogó, que é um elemento muito presente na arquitetura brasileira, que são aqueles tijolos com furos, antigamente tinha na casa da nossa avó. Então, ele é um elemento que serve também para estar barrando essa entrada de luz, mas ele permite a ventilação natural e a iluminação natural. Esse é um outro elemento bastante usado quando você quer um sombreamento, mas você quer ventilação e iluminação natural também. Um outro exemplo também são os muxarabis. Vou tomar como exemplo esse aqui. Esse aqui é um Instituto do Mundo Árabe, lá na cidade de Paris, feito pelo arquiteto Jean Nouvel. E toda a fachada dele também tem esses elementos que são muxarabis, que é um elemento muito presente na arquitetura da Arábia. O que é isso aí? O efeito o que é? São vidros? Por fora é vidro, mas dentro ele tem esse sistema que abre e fecha conforme a incidência de luz. Deixa eu pegar uma foto mais próxima. Então, essas circunferências aí, elas têm esses dispositivos que eles abrem e fecham conforme a sua necessidade de luz ou não. Nessa foto a gente consegue ver uns abertos e outros já mais fechados. Então, essa foi uma outra solução adotada para você estar conseguindo aproveitar essa luz natural e ter um conforto dentro desse edifício também. Então, esse é um outro elemento que é bastante usado para estar fazendo sombra no edifício. Então, Diego, eu acho que a gente já mostrou vários projetos aí, já mostramos algumas coisas e nosso tempo já terminou o primeiro bloco e nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com mais sobre sustentabilidade, falando um pouco sobre a execução, como é executado essas obras com essa visão de sustentabilidade. Então, até daqui a pouco.